Começamos o nosso giro de notícias no sul de Minas. Mais um asilo da região registrou surto de covid-19. Desta vez, pelo menos 19 pessoas do Lar São Vicente de Paula, em São João Batista do Glória, testaram positivo para a doença. Apenas um segue internado no hospital da cidade. Quatro funcionários também testaram positivo e estão em isolamento domiciliar. Depois que o surto foi registrado, uma série de medidas foi tomadas para evitar a disseminação da doença. O prédio, por exemplo, passou por uma desinfecção completa. Os idosos já foram vacinados com a dose de reforço, o que contribuiu para que os casos fossem apenas leves. A administração do asilo informou que os médicos estão acompanhando os idosos dentro do Lar, para que eles não tenham que se dirigir a uma unidade de saúde. As visitas estão suspensas por tempo indeterminado. Em Monte Santo de Minas, uma criança foi salva por policiais militares. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mãe entra desesperada na delegacia e entrega o filho nas mãos do policial. Ele, imediatamente, começa a fazer os procedimentos e manobras para salvar a criança. Com esse procedimento, o menino foi salvo, recuperou os sentidos e, antes da chegada ao atendimento médico, a criança já havia redobrado os sentidos e a respiração em sua totalidade. Segundo o policial que salvou essa criança, Cabo Júlio, foi muito tenso a situação, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante saber que foi usado como instrumento de Deus para salvar o garoto. Em Carmo do Rio Claro, momentos de tensão. Funcionários de uma agência bancária e a família de uma tesoureira foram feitos reféns na manhã desta quarta-feira durante uma tentativa de assalto. Segundo a polícia militar, um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem foi preso. O suspeito entrou no banco desarmado, mas pegou a arma da vigilante que estava dentro da agência durante a tentativa de assalto. A polícia militar isolou o quarteirão até que o suspeito que estava dentro da agência, um adolescente de 16 anos, se entregasse. Ele foi apreendido e encaminhado para o quartel da PM. Os quatro funcionários foram liberados. Ainda de acordo com a polícia militar, a família da tesoureira do banco também foi feita refém. As vítimas foram rendidas dentro da casa da funcionária e levadas para a zona rural de Guaxupé. Todos foram encontrados, liberados e estão sem ferimentos. Vindo para a região centro-oeste de Minas, em Itapecerica, policiais militares apreenderam seis pés de maconhas e sementes da planta. No local, estava uma mulher de 32 anos que foi presa e encaminhada da delegacia de polícia civil de Formiga. Já a cidade de Divinópolis enfrenta lotação de leitos pediátricos de unidade de terapia intensiva em crianças infectadas com a covid-19. De acordo com a prefeitura, o Hospital Santa Mônica está com 200% de ocupação. Já no Complexo Saúde São João de Deus, há seis crianças internadas, restando cinco leitos disponíveis para a internação. A sobrecarga, inclusive, reflete no atendimento a outras doenças. Nas UTIs destinadas às crianças diagnosticadas com outras doenças, não há mais vagas para atendimentos particulares ou por planos de saúde. Em Iguatama, a Prefeitura Municipal colocou em vigor um novo decreto que prevê medidas de enfrentamento ao covid-19. Pelo decreto, está proibido qualquer tipo de evento com mais de 100 pessoas, além da obrigatoriedade do uso de máscaras e isolamento de quem testar positivo. Encerramos o nosso giro de notícias falando sobre uma prensão de cerca de 307 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína feita pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 413 da BR-365, em Patos de Minas. Um homem de 25 anos foi preso. Ele relatou que receberia quantia de R$ 5 mil para levar as drogas do estado de São Paulo até o interior do estado do Ceará. Caso comercializada, a droga prendida poderia render o valor estimado de R$ 800 mil aos traficantes. Então, depois deumpenar o fileiro na claridade, atemate osiero no filtro, CQ生 al qual é 10 mil para levar as drogas extra de pensão que estivesse levável por o chanting partilhewwww. E aí lo que é que ele deu, exactement. Se inscreva no Shuttle Mon96, no Boca Mancarnca, o EEUU스트� Gol